E aqui no Brasil todo mundo conhece os tapetes de serragem e palha colorida que marcam a comemoração católica do Corpus Christi. Mas você já ouviu falar dos diabos dançantes da Venezuela? É uma tradição que existe há 400 anos e desde 2012 é considerada pelo Unesco patrimônio cultural e material da humanidade. Ontem foi dia dos diabos dançarem. Os devotos fazem os últimos retoques em suas máscaras. Os diabos precisam sair às ruas de Naiguatá. Com sinos, tambores e danças, eles representam o demônio que tenta o homem. É assim que este povo costeiro do estado de Vargas, na Venezuela, celebra o feriado de Corpus Christi, representando o diabo que no final se rende diante do Santíssimo Sacramento. Os fiéis pagam promessas e reafirmam a fé na Igreja Católica. Pagamos promessas da cruz até a porta da Igreja para agradecer por todas as graças que pedimos, por conceder nossos pedidos de saúde, por nossos familiares e pelos entes queridos que já se foram. Os diabos dançantes do Corpus Christi, declarados desde 2012 patrimônio cultural e material pela Unesco, formam uma festa religiosa de raízes espanholas, indígenas e africanas, celebradas em várias comunidades da Venezuela e simbolizam o triunfo do bem sobre o mal.